Música Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar apresentado pelo presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela administração pública do Estado para a execução das emendas individuais impositivas à lei orçamentária anual. Segundo o texto, deve constar na LOA uma quantia específica para as emendas parlamentares, no mesmo valor previsto na Constituição do Estado, ou seja, de 0,37% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo Poder Executivo. Deste valor, no mínimo 30% devem ser destinados para os serviços de saúde e educação. Ainda de acordo com a matéria, os recursos para essas emendas devem ser distribuídos de forma individual e igualitária entre os 70 deputados para que eles possam apresentá-las em um sistema informatizado. As emendas podem ser apresentadas nas seguintes modalidades. Por execução direta, quando destinadas à execução de políticas públicas. Por transferência especial, quando destinadas diretamente aos municípios. Por transferência com finalidade definida, quando forem destinadas a órgãos ou entidades da administração pública federal, municipal, direta e indireta, inclusive para consórcios públicos. Por transferência de fundo a fundo, quando realizadas com articulação direta entre fundo estadual e fundo municipal e para organizações da sociedade civil. O projeto também estabelece diretrizes para a Secretaria de Planejamento em relação aos impedimentos e reprogramação das emendas e sobre os mecanismos de transparência e controle. A proposta foi aprovada e segue agora para a análise do governador. Na verdade, alguns estados já praticam as emendas para os mandatos de deputados estaduais. A Assembleia segue essa linha. É fundamental porque fortalece não só o mandato, mas sobretudo a representação popular. Cada deputado destina as emendas, obviamente, atendendo ali os limites das imposições constitucionais. Mas cada um para a sua seara, para a sua área de atuação. Isso é reflexo da vontade popular. É uma destinação do orçamento do próprio Estado, de aplicação obrigatória. Foi uma vitória do mandato da liderança do presidente Rodrigo Bacelar à frente da Assembleia de implementar um desejo antigo. Na verdade, uma PEC que autorizou. Os deputados para esse exercício já tinham feito a destinação, mas faltava exatamente a regulamentação. Agora, acho que o próximo objetivo nosso é aplicar já nesse exercício, a partir dessa regulamentação e, a partir daí, buscar também uma ampliação dos valores das emendas para os próximos exercícios. Eu acho que é um piloto agora que tem tudo para dar certo. A gente vai seguir observando, tem ferramentas de transparência e, a partir daí, a gente ampliar as destinações para os próximos exercícios. Também na pauta, o projeto do governo do Estado que concede tratamento tributário diferenciado para empresas voltadas à infraestrutura, para serviços de tratamento de dados e aplicação e hospedagem de internet. O texto concede desconto no ICMS para operações de importação de equipamentos do exterior, aquisições de equipamentos em operações interestaduais e operações de saída interna de equipamentos. Também está prevista a isenção do imposto na operação com mercadorias ou bens destinados à construção, ampliação ou expansão do empreendimento. Segundo o governo, o objetivo é atrair para o Estado investimentos em infraestrutura para a indústria 4.0. A matéria recebeu seis emendas e retornou às comissões. Funcionários públicos e estaduais que sejam pais ou responsáveis legais por pessoas com deficiência podem ter garantido o direito às férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. A matéria do deputado Rosenberg Reis foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Muitas das vezes não concilia, o filho entra de férias e o pai entra com outra data e não concilia e ainda acaba não tendo esse acompanhamento que é tão importante dos pais ou sejam eles responsáveis que tenham a tutela daquela criança ou qualquer um, seja criança, qualquer um que tenha uma pessoa com deficiência na sua casa. Então é muito importante esse acompanhamento dos pais, dos responsáveis para cuidar mais dessas pessoas que merecem mais atenção. E foi aprovada em segunda discussão a proposta do deputado Munir Neto, que cria o programa de apoio ao cinema fluminense em mostras, festivais e premiações. O objetivo é garantir o apoio do Poder Executivo para que obras cinematográficas de longa metragem brasileira independente, produzidas ou coproduzidas majoritariamente por produtoras independentes sediadas no estado do Rio de Janeiro, participem de mostras, festivais e premiações nacionais e internacionais. O apoio deve ser concedido através do fornecimento de passagens e hospedagens para a participação nesses eventos. O texto segue agora para a sanção ou veto do governador. Os atores, autores vão poder participar dos festivais nacionais e internacionais nas suas premiações para poder fisicamente estar no local. Com isso, fazer mais negócios, poder ganhar o seu prêmio, discutir assuntos audiovisuais. Quer dizer, é de suma importância esse projeto para que o Rio de Janeiro volte a ser o protagonista do cinema nacional. E foi aprovado em segunda discussão o projeto apresentado pelo deputado Júlio Rocha, que estabelece um novo prazo para que as concessionárias de energia elétrica comuniquem empresas de telefonia, TV por assinatura e internet a retirarem cabos não utilizados de postes de energia elétrica. A proposta aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto de resolução da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos no estado do Rio. O texto passou pelo segundo dia para o recebimento de emendas na segunda discussão. A Secretaria Estadual de Saúde pode ser obrigada a divulgar em seu site oficial informações dos conselhos estaduais. A ideia é garantir transparência sobre a gestão e acesso dos cidadãos interessados em participar das sessões. Devem ficar disponíveis para consulta a composição de cada conselho com o nome dos integrantes, cargos e instituições que representam, dados para contato do conselho, calendário anual das reuniões e arquivos contendo as atas, editais e resoluções aprovadas. O projeto da deputada Gisele Monteiro foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto de lei que tem como objetivo principal, junto aos conselhos, principalmente o Conselho de Saúde, estar no portal de transparência facilitando para que toda a população tenha acesso na internet, tudo quanto é tipo de informação das suas próprias reuniões que hoje tem um acesso tão limitado à grande população. Nós estamos aqui lutando pelo povo à disposição de vocês. O projeto apresentado pela deputada Marta Rocha que prevê a disponibilidade de salas de apoio para os agentes de segurança pública dentro dos estabelecimentos de atendimento à saúde do Estado foi aprovado em primeira discussão. O texto agora vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. O governo do Estado pode ser autorizado a instalar torneiras de água potável para animais em espaços públicos. O projeto do deputado Jorge Felipe Neto recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões. E recebeu quatro emendas o projeto que autoriza o Poder Executivo a conceder a policiais com dependentes que precisam de atendimentos especiais a opção de serem lotados em unidades de trabalho mais próximas à sua residência. O projeto apresentado pelo deputado Vinícius Cozolino vai precisar retornar para análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma semana dedicada às mães e pais atípicos a ser realizada na terceira semana de maio. A ideia é promover ações, por exemplo, para incentivar a criação de políticas públicas de proteção a esses familiares e estimular a capacitação de servidores públicos da saúde e da educação para o acolhimento diagnóstico e tratamento de doenças emocionais que os pais possam ter em decorrência da maternidade e paternidade atípica. A proposta apresentada pelo deputado Fred Pacheco retorna ao plenário para mais uma votação. Aprovado ainda o projeto do deputado Márcio Goberto, que cria no Estado o Setembro Verde, desde a inclusão das pessoas com deficiência. E passou pelo primeiro dia de discussão para o recebimento de emendas o projeto de resolução que altera o regimento interno da LERJ para alterar os horários de realização das sessões plenárias.